Olá, eu sou Thaís e vou falar hoje para você sobre o estilo moderno. Importante dizer que dentro do estilo moderno a gente encontra as tecnologias, o que tem de mais importante e mais atual dentro dos materiais. Os materiais usados nesse estilo são super tecnológicos, então nós estamos falando de fibras sintéticas, fibras tecnológicas. Dentro do estilo moderno, nós selecionamos duas personalidades brasileiras, que acreditamos ser símbolos desse estilo. Então, o primeiro deles é a Thaís Araújo. Perceba como a Thaís mistura acessórios muito bem. Ela traz essa modernidade em cores, em matérias-primas. É muito interessante os looks que ela consegue montar e ela é muito moderna. Ela sempre trouxe um ar muito despojado e muito brasileira. Não é verdade? Um símbolo desse estilo moderno, no masculino, é o Bruno Galhaço. Bom, eu não preciso falar, né? As próprias fotos dele já diz tudo. Um cara super seguro de si e ele é irreverente nas roupas que ele usa. A mulher dele, a Jo, também é um símbolo muito interessante de mulher moderna. Os dois, na nossa opinião aqui no canal, eles são o símbolo do casal moderno. Não é mesmo? Olha como ele se veste. Usa saia, usa bermuda, ele usa camisa toda colorida. O Bruno não tem medo de ousar. Ele é o símbolo do homem moderno brasileiro. Elegemos o jeans como símbolo do moderno porque ele evoluiu. Ele saiu do uniforme dos mineiros para ganhar as passarelas e as ruas. A construção desse tecido é muito resistente. E ele é feito na construção de trama e dume, que são os tecidos planos. Mas a construção dele é a saja, que fica essa padronagem que você pode ver na diagonal. Bom, esses tecidos evoluíram com os sistemas de lavagem. Então, são stonewash, que são os antigos, que eram o jeito de destruir a superfície do jeans usando pedras. E hoje nós temos toda a tecnologia do ozônio e outros beneficiamentos que o jeans absorve ou não umidade. Tem essa questão das nanopartículas que são colocadas na superfície do jeans para trazer essa questão da hidratação da pele. E ele pode ser infinitamente recriado dentro dessa modernidade toda. Que é o caso dessa fibra que eu comentei, que é uma fibra, uma calça jeans, que é capaz de filtrar a poluição. Então, se a gente tiver todos os jeans com esse tipo de beneficiamento, imagina, a gente pode não só estar moderno, mas também contribuindo para o meio ambiente. Não é interessante? Eu te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir o canal, acesse as nossas páginas no Facebook e Instagram. E se inspire nesses ícones de moda. Até!